Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. A Anvisa autorizou o início dos primeiros testes clínicos da imunização contra a dengue. Os testes em humanos fazem parte da última etapa da produção da vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o Instituto Butantan a iniciar os primeiros testes clínicos da vacina contra a dengue. Este é um passo importante para que a vacina seja concluída e possa ser disponibilizada para a população. A duração dessa terceira e última fase ainda não tem um prazo definido, pois vai depender do recrutamento de voluntários para os testes e a circulação dos quatro subtipos de vírus no país, que ocorre principalmente no período de chuvas. A vacina da dengue é assunto prioritário para a Anvisa e a liberação para testes em pessoas exige que se tenha a absoluta certeza da segurança da vacina. Assim que o Butantan concluir essa terceira etapa, o Instituto poderá protocolar o pedido de registro da vacina na Anvisa, que vai avaliar a qualidade, segurança e eficácia do produto. Anderson Andrade para o Boletim da Saúde. O Brasil cediou este ano a segunda conferência global sobre segurança no trânsito. As discussões debateram a importância de garantir a segurança das pessoas mais vulneráveis nas ruas e nas estradas, que são os pedestres e os ciclistas. E o Brasil mostrou que tem se esforçado para reduzir os índices de mortalidade no trânsito. O respeito pela faixa de pedestres faz parte do dia a dia de grande parte dos motoristas que vivem em Brasília. A capital federal é nacionalmente conhecida pelo respeito à faixa. Agora, a preocupação do departamento de trânsito da cidade é com os ciclistas. Para se ter uma ideia, somente em 2014, 22 usuários de bicicletas perderam a vida na capital do país enquanto pedalavam. O DETRAN tem trabalhado a sua parte de educação, fiscalização, engenharia e trânsito com demais órgãos dos outros segmentos, como o Departamento de Estrada de Rodade e Crise Federal, por isso que está no intuito de garantir a segurança dessas pessoas. Então, tem trabalhado na área de educação, através das parcerias com a Secretaria de Educação, campanhas junto à população, junto aos órgãos de imprensa. Durante a segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito, realizada em 18 e 19 de novembro em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, destacou que, além de fortalecer as leis de trânsito e as fiscalizações nas ruas e nas estradas, os países devem assegurar modos de transporte sustentável. É necessária a ação efetiva de cooperação conjunta de atores da sociedade para que os resultados apareçam, para assegurar transportes públicos sustentáveis, para promover a conscientização sobre fatores de risco, prevenção e proteção aos usuários de trânsito. Este servidor público dá exemplo quando o assunto é transporte sustentável. Ele vendeu o carro, comprou uma bicicleta e não se arrependeu. Faça chuva ou faça sol, seja qual for o destino ou o trajeto, ele está sempre pedalando. Até a esposa e os filhos de 6 e 7 anos entraram no ritmo. Abandonei o carro, uso bicicleta todo dia, com o meio de transporte. Inclusive meus dois filhos, duas crianças, aprenderam a pedalar com 3 anos, normalmente, sem rodinha. Então, agora a gente está morando mais perto, mas antes eles iam de bicicleta para a escola. Todo dia a gente ia junto, nós quatro. Então, assim, não só a questão da saúde, mas da integração familiar. É muito gostoso esse trajeto junto. A segurança dos ciclistas, pedestres e motociclistas foi um dos compromissos firmados entre autoridades de 130 países que estiveram na 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito. O documento prevê a adoção de medidas, como a construção de ciclovias, calçadas, sinalização e redutores de velocidade, principalmente em áreas mais movimentadas. Tudo para proteger os usuários mais vulneráveis do trânsito. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, 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 tchau.